Imagine um país que conquista o topo dos rankings de felicidade global. É como um paraíso sereno, coberto de neve na maior parte do ano. As pessoas são notavelmente calmas, sem pressa, e a vida cotidiana é simples e tranquila. Nesse lugar incrível, situado no norte da Europa e conhecido como Finlândia, com sua população de 5 milhões e 500 mil habitantes, é chamado de Terra dos Mil Lagos, devido a 188 mil lagos ao redor. E não para por aí, há aproximadamente 880 mil ilhas. Esse país é um verdadeiro conto de fadas, um lugar pelo qual muitos sonham em viver. Continue conosco por essa jornada fascinante sobre a Finlândia. Tanto em tamanho quanto em conquistas, a Finlândia é um país extraordinário. Embora possa parecer pequena no mapa, sua área abrange 338 mil quilômetros quadrados. A população finlandesa é relativamente baixa para a extensão territorial, o que contribui para o alto bem-estar e renda per capita. Com uma renda nacional anual de 310 bilhões de dólares, aproximadamente 60 mil dólares por pessoa, as finanças do país satisfazem seus habitantes. A prosperidade da Finlândia é evidenciada por vários fatores. Além de ser classificado como um dos países mais felizes do mundo, ocupa o terceiro lugar na lista de passaportes mais poderosos, proporcionando a liberdade de viajar para muitos países sem visto. Este passaporte forte não apenas facilita as oportunidades de viagem, mas também abre portas para autorizações de residência e negócios em outras nações. A Finlândia, conhecida por sua pequena população e inovações notáveis, destaca-se pelo compromisso em tornar a vida mais gerenciável. A invenção da sauna, por exemplo, é um marco, com mais de 3 milhões delas no país, superando a quantidade em outros lugares. As saunas tornaram-se parte essencial da cultura finlandesa. A prática regular de saunas é uma tradição arraigada na vida finlandesa, onde muitos participam várias vezes por semana para limpar corpo e mente. O lema finlandês afirma que uma casa sem sauna não é um lar. Desfrutar de saunas com vista para a neve é uma atividade favorita, aliviando o estresse para residentes e visitantes. A Finlândia também oferece excelentes spas, contribuindo para o bem-estar físico e mental, especialmente nos meses de inverno. Embora a Finlândia não fosse inicialmente um destino destacado até cerca de 30 anos atrás, o país continuou a se desenvolver gradualmente, enfrentando desafios internos e externos. A criação da Nokia é um exemplo marcante da capacidade do país em inovar e se adaptar ao longo do tempo. Lembra dos tempos em que a Nokia reinava? Essa gigante empresa finlandesa criou o telefone mais popular do mundo, que todo mundo queria, há 20 anos. Aposto que muitas pessoas ao seu redor usaram esses telefones icônicos naquela época. Apesar de ter perdido um pouco de destaque para empresas como Samsung e Apple, a Nokia ainda está na ativa, produzindo seus dispositivos até hoje. E olha só, existe até uma cidade chamada Nokia. Incrível, não é? O país da Finlândia está situado entre o norte da Europa e a Rússia, tendo uma costa no mar Báltico e fazendo fronteira com a Rússia a leste, a Noruega ao norte e a Suécia ao oeste. Acredita-se que os finlandeses tenham uma origem que vai além da Escandinava, incluindo influências da Ásia Central e da região siberiana da Rússia. Historiadores afirmam que a população finlandesa contemporânea não é apenas de origem escandinava, mas também tem uma mistura de pessoas com origens eslavas da Ásia Central. A parte norte do país é chamada Lapônia, onde as pessoas são conhecidas como lapenses. A Lapônia é famosa por ser o local onde os visitantes podem encontrar o verdadeiro Papai Noel. Embora a figura alegre tenha originado de tradições como o Joulupuk, homem de Natal em finlandês, ele agora reside em Rovaniemi, onde recebe visitantes durante todo o ano. A capital da Lapônia também abriga mais renas do que pessoas, oferecendo oportunidades únicas para os visitantes, como passeios entre nós puxados por renas ou visitas a fazendas de renas. De setembro a março, a Finlândia é reconhecida como um dos melhores lugares para avistar a espetacular aurora boreal. Viajantes se dirigem às regiões selvagens da Lapônia finlandesa para testemunhar os deslumbrantes raios de amarelo, verde, rosa e roxo. Estima-se que seja possível avistar as luzes do norte aqui em cerca de 200 noites por ano, praticamente todos os dias durante o inverno. Além disso, durante os meses de maio a agosto, os visitantes podem experimentar a peculiaridade da Terra do Sol da meia-noite. Nesse período, a Finlândia desfruta de até 24 horas de luz solar, proporcionando uma experiência única e encantadora para aqueles que exploram essa terra nórdica durante o verão boreal. Mais de 90% da população da Finlândia se identifica como finlandesa. A genética do norte presente nas pessoas finlandesas contribui para uma aparência física que é considerada impecável e bonita. disse que as pessoas mais bonitas hoje estão nos países do norte da Europa, com a Finlândia destacando-se, especialmente entre aqueles que migraram para o país de civilizações distantes. Além disso, a beleza física das pessoas finlandesas é frequentemente admirada. A combinação de uma forte herança genética nórdica e a influência da diversidade cultural resulta em uma população que é percebida como fisicamente atraente. Até agora, destacamos a Finlândia por sua alta produtividade de renda e beleza genética. Outro aspecto fundamental que define o país como exemplo para o mundo é seu sistema educacional. A Finlândia é reconhecida como o melhor país do mundo em termos de sistema educacional. A educação no país é totalmente gratuita e oferecida a todos em condições iguais. O método de ensino nas universidades finlandesas é dividido em dois tipos. Padrão e Politécnico Enquanto as escolas padrão concentram-se mais em cursos teóricos, as escolas politécnicas oferecem treinamento prático aplicado. Por exemplo, um estudante de engenharia não se prepara para exames apenas memorizando anotações de aulas. Os exames são realizados em laboratórios e áreas de treinamento com experimentos práticos. O sistema educacional finlandês diferencia-se ao transferir não apenas conhecimento teórico, mas também aplicação prática aos alunos, tornando o aprendizado mais significativo. O país adota um processo de escolaridade obrigatória de nove anos sem a presença de escolas particulares. As horas de aula são limitadas a apenas três ou quatro horas por dia, totalizando um máximo de 20 horas semanais. Os finlandeses têm uma forte predileção por leite, com uma das maiores ingestões per capita no mundo, seguindo uma tradição que remonta a 2.500 anos antes de Cristo. Essa preferência é evidente na variedade de produtos lácteos, como o leite sem gordura, semelhante ao leite de manteiga, e um produto fermentado similar ao iogurte. A abordagem relaxada e consciente dos finlandeses reflete-se em baixos índices de criminalidade. Em 2023, foram registrados apenas 2.759 crimes por 100 mil habitantes, posicionando a Finlândia em 12º lugar no ranking de crimes entre 133 países. Os países do Golfo Árabe lideram como os mais seguros, enquanto áreas com economias instáveis, como Afeganistão e Venezuela, são consideradas mais perigosas. Ao visitar a Finlândia, a abundância de pinheiros é uma característica marcante, pois o país é repleto de áreas verdes e florestas. A opção por uma industrialização mais lenta e uma população menor permite a preservação dessas áreas, evitando que se tornem estruturas de concreto. Isso contribui para um ar excepcionalmente limpo, podendo causar tonturas temporárias ou sangramento nasal em viajantes de primeira viagem, especialmente se provenientes de áreas com poluição atmosférica. O termo finlandês jokamien oikeus, que se traduz como o direito de todo homem, garante ao público acesso à maioria das terras exteriores e massas de água para fins recreativos. Isso significa que é possível explorar livremente praticamente qualquer lugar, colher cogumelos e bagas, ou simplesmente respirar o ar fresco enquanto se aventura pela Finlândia. Um fato interessante é que mais de 70% da Finlândia é coberta por florestas, tornando-a o país mais florestado da Europa. Atualmente, a Finlândia, Estônia, Islândia e Nova Zelândia são considerados os países com o ar mais limpo do mundo. Em outras palavras, ao visitar a Finlândia, é possível desfrutar de uma alta qualidade de vida, desde o clima até a natureza e as condições de vida. Se você estiver na Finlândia por um curto período, aproveitar as casas na árvore e entre os pinheiros pode ser uma experiência única. Imaginar começar o dia com essa visão pacífica é algo bastante especial. Os turistas que visitam essas áreas relaxantes no norte do país costumam acender fogos à noite, misturando-se na calma natureza finlandesa, desfrutando da comida local, ouvindo música e fazendo compras. A cultura de construir abrigos semelhantes remonta décadas atrás, quando os antepassados sobreviveram nessas áreas. Outra atividade única que se pode realizar na Finlândia, especialmente durante o inverno, é participar de uma viagem em quebra-gelo. Quando os lagos congelam, criando espessas camadas de gelo, a paisagem transforma-se em um setor de turismo singular. Passeios em quebra-gelo nos lagos congelados e até no mar Báltico proporcionam uma experiência única e bela. Esses navios não só oferecem turismo, mas também fornecem transporte da Finlândia para a Suécia, servindo como mais do que simplesmente uma forma de viajar, mas também como um elo entre os países do norte da Europa. Alguns países, como a Noruega, prosperaram com suas reservas de petróleo. A descoberta dessas reservas no norte da Europa impulsionou a economia, levando a viagens regulares e transportes marítimos para várias partes do mundo. Durante o inverno, os navios quebradores de gelo são essenciais para transportar esses óleos por águas congeladas do mar Báltico, proporcionando um ambiente seguro para cruzeiros. Hoje, esses navios quebradores de gelo têm funções adicionais e são uma bênção para cruzeiros seguros pelo mar Báltico congelado. Eles também são utilizados para entreter as pessoas, permitindo que elas pulem nas águas congeladas, protegidas por ternos infláveis cheios de ar, mesmo em temperaturas abaixo de menos 20 graus Celsius. Nadar nas águas geladas do mar Báltico cobertas de gelo torna-se uma experiência agradável e única. Se a Finlândia por si só ainda não for suficiente para sua felicidade, há outra oportunidade deliciosa no país. Para os amantes do turismo de inverno e da adrenalina na natureza coberta de neve, a Finlândia oferece a chance de mergulhar nas florestas com os lobos siberianos, chamados huskies. Essa experiência de velocidade proporciona uma adrenalina que faz você sentir-se como se estivesse em um filme de Hollywood. A paisagem magnífica, combinada com a emoção de correr pelas florestas com os huskies, é uma experiência que vale a pena para os viajantes que buscam sensações únicas. Na Finlândia, uma União Europeia que utiliza o euro como sua moeda, a entrada no país pode ser desafiadora para visitantes devido às regras associadas à sua afiliação na União Europeia. Mesmo para estadias curtas, é necessário obter um visto Schengen. Para aqueles que buscam residência de longo prazo, é essencial possuir proficiência tanto no finlandês quanto na segunda língua oficial, o sueco, apesar que boa parte da população domina o inglês. Cara, então não perde tempo e confere uma aula que vou deixar no primeiro link fixado logo abaixo. Este requisito não é apenas para facilitar a comunicação com os locais, mas também é fundamental para a aceitação no mercado de trabalho. Por exemplo, ao receber uma oferta de emprego na Finlândia, é necessário realizar exames de proficiência finlandeses para exercer a profissão no país. Obter uma boa pontuação, como o B2, é crucial nesse processo. Helsinki, a capital finlandesa, está localizada na parte mais meridional do país, exibindo um estilo calmo e majestoso, característico do norte. A cidade é notável por sua elegância, mesmo quando vista de cima. De forma curiosa, na Finlândia, mesmo com uma boa qualidade de vida, serviços de saúde, educação e paisagens bonitas, as taxas de depressão são surpreendentemente altas. Isso é meio contraditório, né? Principalmente entre as pessoas com cerca de 50 anos, há um número significativo de casos de suicídio. O clima frio e nublado pode ser um fator, mas não é o principal motivo. Alguns sugerem que a falta de crença é um ponto-chave, especialmente em países como Finlândia, Noruega e Suécia. Quando as pessoas não acreditam em uma vida após a morte, isso pode torná-las mais vulneráveis emocionalmente. Em sociedades onde a religião não é tão comum, acredita-se que a falta de um propósito maior possa contribuir para que mais pessoas se sintam deprimidas. Além disso, na Finlândia, o medo de uma possível guerra nuclear devido à proximidade com a Rússia é uma fonte de ansiedade para alguns. Como resposta a essa preocupação, existem abrigos subterrâneos na Finlândia, com capacidade para um milhão de pessoas, onde os habitantes podem buscar refúgio em caso de uma possível catástrofe. Essa realidade, junto com outros fatores, contribui para uma complexa dinâmica social e psicológica na Finlândia. Se chegou até aqui, comente Finlândia para mostrar que é um inscrito fiel. E se quiser saber mais sobre a Finlândia, confere esse vídeo que está aparecendo na tela. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada. Valeu, galera! E até mais! Fui!